Fala galera, belezinha? Espero que vocês estejam 100% Saiu uma atualização aqui que vai resolver a vida de muita gente Inclusive a minha, eu gostei pra caraca Duas teclinhas aí que a gente vai usar bastante, bastante, bastante Vamos a explicação dela Eu ia fazer esse vídeo só pros alunos Colocarei ele lá na pastinha, iria colocar já na pastinha Mas eu vou postar ele no YouTube também Postarei no YouTube, porque o pessoal do YouTube é gente boa Eles dão like, eles deixam os comentários Eles se inscrevem no canal Ou então assim, não tem porque eu não botar no YouTube Botarei no YouTube também, porque eu acho que isso aqui é muito importante Então assim, eu queria muito, eu sempre tento fazer coisa pra ajudar E essa aqui vai resolver ter esse ido de muita gente ali na Dark Muita gente, tá? Vamos à explicação então Você tem duas teclinhas aqui Você tem essa, que ela vem padrão como A A minha ali tá T, porque eu já alterei A dá conflito com uma tecla minha Então eu alterei para T, tá bom? E essa aqui que vem padrão como F E eu alterei pra R Paganini, eu preciso alterar pra TR? Claro que não Você altera porque é melhor pra você Ou pode manter A e F mesmo Belezinha? Vamos falar primeiro dessa aqui Que é o A, tá bom? Mas eu vou usar T aqui O que que acontece? Você tá catando aqui a sua food, né? Estou catando a minha food Tá terminando de fazer o view E eu esqueço de entregar Demoro de entregar Eu vejo muito aluno com esse problema Então você tinha que fazer a função o quê? Mandar entregar e voltar Tinha gente que botava pra dentro do TC Isso aí fazia perder tempo Então começava a dar TC IDO A melhor função era Mandava entregar, segurava o shift e mandava voltar pros trabalhos Entende? Era a melhor função Mas é difícil, cara Pô, o cara não usa o shift tão bem Então embolava bastante Eu via embolando bastante aluno O que que eles fizeram? Uma teclinha agora Que os views Você vai apertar uma tecla E os views vão entregar e voltar ao trabalho Vamos ver na prática Então aqui, ó Eu tenho 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 views Tem mais um ver aqui trabalhando E eles estão catando food Beleza E aqui tá com 96% de custo no meu view E zero de food O que 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 eu vou fazer aqui, cara? Vou mandar voltar o jogo aqui E vou apertar uma teclinha Cês viram lá? Não dá nem pra ver direito, né? O view, eu apertei uma tecla O view entregou e voltou Farei aqui de uma forma melhor Aqui pra vocês poderem ver Vou pegar um bora aqui E vocês vão conseguir entender melhor Porque aqui é tão rápido Nem vai entender Eu vou fazer de novo Selecionei e apertei uma tecla Eles mesmo já entregam E voltam a trabalhar Você não precisa mais pegar o view Clicar no TC Mandar voltar a trabalhar Ou entrar no TC Não precisa mais, meu amigo Não precisa mais Tô lá fazendo a minha BO Tá dando o teco do view aqui Ó Apertei, já entregaram Já voltaram a trabalhar Que maravilha, cara Que maravilha Farei aqui no bora Pra vocês verem que é melhor ainda Tá bom? Que é melhor ainda Então tá todo mundo aqui Catando o bó Tá todo mundo aqui Catando o bó E eu preciso fazer mais mil, né? Apertei uma teclinha Ó Ó Todo mundo entregou E já voltou É maravilhoso Vamos fazer um pouquinho longe Pra quem ainda não conseguiu entender Entender melhor Ó Bom Tem muita gente que sem querer erra Mato o bó Mato o bó Distante, né? Mato o bó distante Aí o que o cara tinha que fazer? Botava pra dentro Ou mandava entregar E depois voltava Com shift Não, ó Tá faltando food O que eu faço? Seleciono e aperto O A Uma teclinha Eles mesmos vão bater lá no TC E voltar Deu pra visualizar? Legal? Tá todo mundo aqui trabalhando Selecionei e apertei Ó Uma teclinha Eles vão lá no TC Entregam e voltam Com apenas Uma tecla Isso vai resolver Muito o TC Serve muito também Cara, falta 10 de ouro Pra o pai Eu tenho 5 Viu no ouro Vou selecionar os 3 aqui Vou apertar A Entende? Ou a tecla Você configurou Eles vão entregar o ouro E voltar aos trabalhos Maravilhoso Maravilhoso, né? Agora vamos pra segunda teclinha Que eu achei maravilhosa também Os vios estão trabalhando E vem aquele scoutzinho inimigo Vem aquele scoutzinho do inimigo Eu tenho o vio aqui Catando madeira Eu tenho o vio aqui na fruta Deixa eu botar aqui o vio na fruta Fazer o macetinho Eu tenho o vio aqui na fruta Eu tenho o vio na madeira E vem o scoutzinho do meu inimigo Desavisado Vai passar no meu TC O que o Joãozinho lá faz? Chama todo mundo pro TC Bate o sino da morte Cara, isso é péssimo Eu sempre falei Não pode bater sino Mas antigamente você tinha que selecionar Botar pra dentro do TC Agora não Uma teclinha Vocês estão vendo essa teclinha aqui Buscar abrigo Que vem configurado como F Aqui a minha tá como R Mas vem como F O scoutzinho do cara vai passar Você seleciona os teus vios aqui E aperta uma teclinha Automaticamente eles entram no TC Não tem mais sino Não tem mais nada Matou o scout do cara Voltar aos trabalhos Belezinha? Então apertou Eles entram no TC Belezinha? E tem duas formas de sair aqui Eu continuei usando a minha Que é a B Que eu já tô acostumado Mas eles botaram mais uma aqui Mas pelo que eu entendi Funciona da mesma forma, né? As duas aqui eles voltam ao trabalho Da mesma forma Se eu apertar Volta ao trabalho da mesma forma Matei o scout do cara Sigo o jogo, tá? Uma coisa O que que eu acho aqui, cara? O que que eu acho? Eu acho Que essa tecla Não vai ser só pro TC Então eu vou rapidinho Aqui até a castelo Porque eu acho Que ele busca abrigo Onde tiver abrigo Então eu vou fazer Um castelo aqui Pra gente poder ver Se essa tecla aqui É só do TC Ou se é do castelo Também, tá bom? Então vamos fazer Um rejezinho aqui Pros caras matarem Bem rapidinho as coisas Beleza? Vamos lá fazer um reje Os caras vão catar Tudo rapidão O pamo de idade Vamos passar pra castelo Aqui agora Vai catando aí meu amigo Vai catando aí Pra gente passar pra castelo Bem rapidinho, tá bom? Vamos passar aqui pra castelo Faz isso aí pra mim Faz isso aqui pra mim É, faz isso aqui pra mim Beleza? E vamos passar pra castelo Agora, né? É, agora vamos Catar um pouquinho de pedra Aqui Rapidamente eu vou passar Pra castelo aqui E vou ver se eles buscam Abrigo na coisa Que tá mais perto, tá bom? Vamos ver se ele busca Abrigo aqui na coisa Que tá mais perto Aqui, fiz um castelão aqui Vamos ver aqui Ou se é só no TC Tá bom? Então tá os views aqui Eu aperto F É, aperto O que seria F, né? O meu R Maravilhoso Maravilhoso Cara, vai ser muito melhor Pra você guardar os views Vai ser muito melhor Sininho não existe, tá gente? Sininho não existe Então eu tenho uns views Trabalhando aqui Vamos fazer aqui o view Deixar ele trabalhando aqui Eu tenho view trabalhando aqui Eu tenho view aqui E eu tenho view aqui Deixa eu botar aqui, ó Tenho view aqui construindo Casinha, beleza? Tenho view aqui no TC Vamos lá A edge, beleza? Calma aí A edge de novo Então eu tenho view trabalhando aqui Eu tenho view trabalhando aqui Eu tenho view trabalhando aqui E tenho view construindo casinha E aí o cara me dá aquele ride Começa a espalhar na minha base O que o cara faz às vezes? Bate sininho Não precisa Olha como é rápido Olha como é rápido, ó Olha como é rápido E botei todo mundo pra dentro Depois tira todo mundo, ó Tira todo mundo Beleza? Então o que você precisa fazer? Se ficou muito rápido Vocês podem perguntar aí no comentário Que eu explico de novo, tá? Eu acho que é do border pra entender Mas essa aqui, o que que eu fiz? Eu selecionei os views E apertei essa tecla aqui Eles buscam o abrigo mais perto Então aqui eles vão buscar o TC que é mais perto Aqui eles vão buscar o castelo que é mais perto Aqui vão buscar o TC que é mais perto Então é muito rápido O cara tá te raidando O que que você vai fazer, cara? Selecionou, ó Selecionou e apertou R Selecionou e apertou F No caso de vocês, né? Selecionou e apertou, ó Olha os views, ó Tá vendo? Vão tudo buscar o abrigo Entende? Então é muito mais fácil Tempo de resposta aqui Pra você poder guardar o view Belezinha, gente? Se não ficou entendido Deixe nos comentários, beleza? Tamo junto aí o pessoal do YouTube Tamo junto aí os alunos aí Pra cima deles aí Coisa nova, boa Valeu! Tchau!